Olá, buenas noches, muy buenas noches a todos, a todas, sean muy bienvenidos. Eu sou o professor Liste, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Então, pessoal, a gente vem trabalhando nas últimas aulas gramática e interpretação de texto. No nosso último encontro, nós trabalhamos interpretação de texto e vimos, assim, a parte gramatical muito rapidamente. Portanto, a gente vai hoje com mais calma falar um pouco sobre conjunções e pegar a parte sobre preposições. Vocês vão reparar que na cartela de hoje a gente tem preposiciones, a gente vai começar esse conteúdo, tá? Mas antes de chegar em preposiciones, a gente vai rever um pouco a parte de conjunções. No caso particular das conjunções, é um assunto interessante, importante para quem vai fazer prova, quem vai fazer o Enem. Não porque caia a questão diretamente de classificar, de usar conjunção, mas sim no entendimento, tá? Você precisa conhecer, saber o que é que ela expressa, para compreender melhor o texto. Então, vamos logo diretamente para o conteúdo em si. E aí a gente, na sequência, fala sobre preposições. Bom, a gente viu as coordenadas na segunda semana de agosto e agora a gente vai para as subordinadas. Causales, né? Expressam causa, motivo, razão, da ação expressa pelo verbo da oração principal. Exemplos, por quê, ou somente que, no lugar do porquê funciona em espanhol. Puesto que, a causa de que, em vista de que. Com N, vocês sabem, né? Não vou viajar porque não tenho dinheiro. Ou que não tenho dinheiro. O oposto a que não tenho dinheiro. A causa de que não tenho dinheiro. Pode ser qualquer uma delas aí, tá? Usamos aqui o porquê, tá bom? Ou seja, a causa, o motivo, a razão pelo qual não vou viajar. Como não tenho dinheiro, não vou viajar. Funciona também. Se usa como, quando a oração subordinada antecede a principal. Como não tenho dinheiro, né? Não vou viajar. Não viene porque, pois, puesto, já que, ou somente que, está enfermo. O, 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 esse material de conjunção está bem explicadinho, está bem direto, está bem resumido, tá? Ah, finales. Expressam o objetivo ou a finalidade da ação expressa pelo verbo da oração principal. Ó, te explico, para que aprendas, ou a fim de que aprendas. O aprendas aí está no subjuntivo, né? Para que aprendas, para que tu aprendas. Três. Consecutiva. Expressa o efeito, o resultado, ou a consequência, resultante da ação expressa pela oração principal. Que, precedido de tan ou tanto, luego, pois, com que, por conseguinte, por lo tanto, por esto, de tal modo, de tal maneira que... Era tão alto, que não passava por la puerta, né? A consequência, o resultado de ser tão alto, né? Não passava por la puerta. Pienso, luego, existo. Não eres um ninho, com que tu sabes lo que haces, né? Não, 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 não és criança, né? Você não é criança, né? Portanto, né? Você sabe o que você faz. Condicionales. Exemprega uma condição necessária, ou uma hipótese, para que se realize a ação expressa pelo verbo da oração principal. Exemplo. Se, sempre e quando, como, em caso, em caso, tudo com M no final, né? Aqui ocorre tudo. Em caso de que, com tal que, com só que, exemplo. Me iria a España se pudiera. Como me digas la verdad, e aqui é interessante, que expressa uma condição, o como, quando vai acompanhado de subjuntivo. O verbo aqui está no subjuntivo. Como me digas la verdad, te lo comprarei. Então, a condição para eu comprar, é que a pessoa me diga a verdade. Como me digas la verdad, te lo comprarei. Concessivas. Expressa uma concessão, um consentimento. A um que, por mais que, a si, a um quando, apesar de que, por muito que. Mais uma vez, expressa uma concessão. A um que chova, irei al cine. Ou seja, vai de qualquer forma. O verbo está no subjuntivo também. Chueva. Por mais que quisieram, não conseguiram nascer. E aqui a gente vai para os exercícios. Como é uma gravação, vocês têm condição de fazer uma pausa durante a leitura, ou depois que eu terminar de ler, e escolher a resposta. Vai ter uma sequência de exercícios, nesse modelo, e aí, como, repito, é uma gravação, você pode, você tem esse recurso, né? Dá uma pausa aí, e tenta responder. Completa as frases que sigam com as conclusões correctas. El dueño de la venta, venta quer dizer venda, se despidiu mais temprano, já que tenía que trabajar de madrugada, pois tenía que trabajar de madrugada, o sino tenía que trabajar de madrugada, né? Pois, estou explicando aí, estou dizendo o motivo, a razão pelo qual ele se despediu mais cedo. O dono da venda se despediu mais cedo, pois tinha que trabalhar de madrugada. Me gusta la sandía. Sandía é como chama em espanhol melancia. A pessoa gosta, porém, né? Ou seja, sin embargo, não posso comerla. Letra A. Tres. Saldrei de viaje esta semana, para que estou de vacaciones, pero estou de vacaciones, ou já que estou de vacaciones, já que estou de vacaciones. Quatro. Não salimos, porque chovia, luego chovia, ou como chovia? Estou explicando, né? Motivo, a razão, então, porque chovia. Não salimos, porque chovia. Me duele la cabeza, aunque no me der la lata, sino no me der la lata, ou, por lo tanto, no me der la lata. No me der la lata, é tipo assim, não encha, no atuzigue, meu juízo, algo do tipo. Então, por lo tanto, no me des la lata. fui al cine, aqui está na cara, no me gustó la película, pero, o que é isso aqui, gente? pero, no me gustó la película. cuando lo veo por la calle, no me mira, no lo saludo. Luego, con que, o si. A condição, né? Si no me mira, no lo saludo. Con tal que trabajes, lo demás, no me importa. O pues, trabajes, o ni. Con tal que, né? No tengo autorización para dejarte entrar. Luego, no puedo hacer nada. Como, no puedo hacer nada, o lo que, no puedo hacer nada, luego, consequentemente, né? Nosotros estudiábamos tanto, que nos cansábamos. Bom, e aqui a gente vai chegar, então, nas preposições, que era o assunto que era para a gente ter iniciado, mas estamos iniciando agora, porque eu achei melhor trazer novamente as conjunções e a gente trabalhar com mais calma, já que na aula da semana passada, a gente praticamente investiu na interpretação de texto. E aqui diz assim, tipos de conectores. Preposição. Possêm diversos grados de especificidade. Por exemplo, creer em se refiere a um campo mais extenso que creer a. Creer em mi madre significa creer en ella como persona e também lo que dice. Creer a mi amigo significa darle crédito en lo que dice. De dar crédito que a pessoa fala. O que está se querendo dizer aqui é que o uso da preposição influencia, modifica aquilo que está querendo dizer. Então, se usou o verbo crer, que é acreditar, crer em e crer a, embora possa parecer coisas parecidas, mas crer em é mais aberto, é abranger mais. você confia mais. Essas são as preposições em espanhol. ante, bajo, con, contra, de, desde, em, entre. Ásia e hasta que são coisas diferentes. Para, por, pro, según, sim, sobre e traz. Eu vou falar mais adiante sobre cada uma dessas preposições. Sobre cada uma dessas preposições. E está dividido em duas partes o material. Então, a gente vai começar hoje uma primeira parte sobre preposições e na semana que vem a gente continua com a última parte sobre preposições. as preposições sempre introduzem complemento. Direto, né, nunca reganhei a mi hijo. Reganhar quer dizer chamar atenção. Chamar atenção é de você brigar, assim, verbalmente, né, reganhar, ah, não faça isso. Então, reganhar é quando você chama atenção, quando você reprova alguém verbalmente por algo de errado que essa pessoa tenha feito, né, chamar atenção nesse sentido. complemento indireto, escrevi uma carta a mi hermano, para mi hermano. Complemento circunstancial, de lugar, né, decola a carta sobre el velador. O velador é a mesinha de cabeceira. De tempo, partiremos em primavera. De modo, nos invitaram, sim, muitas ganas. Ganas quer dizer vontade, né, se usa muito em espanhol para isso. Ganas, tenho ganas, não tenho ganas. Então, nos invitaram, sim, muitas ganas, nos convidaram sem muita vontade. De causa, estou cantando de alegria. De instrumento, trouxe a carne com o cutígio dentado, cortei a carne com a faca, é, faca de dentes, cutígio quer dizer faca, dentado, faca de dentes, faca de cortar pão, aquele modelo de faca. De companhia, Pedro chegou com seu padre e de complemento do nome, la hija, do nome substantivo, né, la hija de la doctora chegará a la seis. E aqui, a gente fala um pouquinho sobre cada uma dessas preposições, da exemplo, é para ter um exercício também mais adiante. Então, a, movimento material ou figurado, é um dos sentidos, lugar e tempo em que sucede ou se realiza algo, suceder quer dizer acontecer, modo de hacer algo. geralmente é para estar em ordem os exemplos, né, tipo, movimento, voy a Grécia, né, firmará a la tarde, tempo, né, firmar e assinar. Então, assinará pela tarde, a la tarde. Estava, é, a la derecha, lugar, né, aqui não fala lugar e tempo e modo de fazer algo, irei a pie, né. Aliás, em espanhol, é, a preposição a, quando você vai se locomover usando os pés, né, a pé, é ela que se usa, a pie e a cabajo, né, que de alguma forma também é, diz aqui o modo em que você vai, né, irei a pie, irei a cabajo, a cavalo. Para os outros meios de transporte, em espanhol, se vai em, tá, a gente vai ver mais adiante também isso, né, se vai em, em avião, em coche, em bicicleta, mas os pés e cavalo, a pie, a cabajo. Ante, significa delante, ou em presença, delante quer dizer diante, diante de, né, de estar presente, como o texto aqui fala. Então, ante me recordou elagé, esse ante me quer dizer em minha presença, diante de mim, né, delante, ou em presença de. Então, ante me recordou elagé, então, diante de mim recordou, lembrou, né, o passado. O recordou, é do verbo recordar, que quer dizer lembrar, não esqueceu, não esquecer, né, recordar. Ante me recordou elagé. Elagé quer dizer ontem, literalmente, né, mas a intenção, aí elagé era o passado. Barro, situação inferior, surreción, ou dependência, de una persona, o cosa, respecto de otra. Então, situação inferior, ou, quando você está dependente, né, está, dependente de algo, né, de uma pessoa, ou de coisa, de algo. Então, dormimos bajo las estrellas. As estrellas estão no céu, então, a gente está numa situação inferior. Então, em português, mais ou menos, seria sobre, sobre as estrellas. Então, bajo, é o que a gente quer dizer ali, com situação inferior. E estaba bajo las órdenes del capitán, ou seja, estava sujeito, estava dependente, né, dessas ordens. Então, estava, quando ele fala, sujeito, você está sujeito a, né, estava bajo las órdenes del capitán. Com, com N no final, vocês sabem que em espanhol, a gente não tem palavras, com M, palavras espanholas com M, a gente não tem, né, então, aqui, companhia de persona, ou cosas, companhia de pessoas, ou coisas, cosas, quer dizer coisas, herramientas ou instrumentos, herramientas, ferramentas, ou instrumentos, e modo. Chegou com mi padre, companhia, né, chegou com meu pai, lo revuelves con la cuchara, remexa con una colher, cucharra, quer dizer colher, com a colher, lo revuelves con la cuchara, remexa, remexa con a colher. E modo, chora con dolor, né, o modo como chora, chora com do, né, con dolor, quer dizer com do, do é uma palavra masculina, em espanhol, as palavras terminadas em OR, são masculinas, elas, exceto flor. Contra, oposición, ou contrariedad. Se estacionou contra, então, oposto, né, contra, o trânsito. B, possesiono, pertenência, posse, ou pertence, a ideia de posse. Origem, ou procedência, origem, procedência, matéria, ou contenido, de alguma coisa, a matéria, ou conteúdo, de alguma coisa, do que que é feito, né, modo e tempo. Uma coisa que é interessante lembrar, aqui vendo essa, essa, essa preposição, é que, em espanhol, não se vai de, ou não se usa a preposição de, pra, da ideia de locomoção, de, como a gente faz em português, de carro, de ônibus, de avião, não, não se usa a preposição, né, nesse caso, em espanhol, vai ser em, que vai aparecer mais na frente. Eu tô relembrando, porque apareceu essa preposição de aí, né, então, ele vestido de Helena, posse, né, é dela, pertence a Helena, ele vestido de Helena, esse hermoso, El agua de mar, es salada, a origem da água, el agua de mar, es salada, salada, salada quer dizer salgada, né, é uma fossa cognata, a gente já viu aqui outras vezes, salada, em espanhol, é ensalada, se quebrou, el vaso de vidrio, então, o material, né, do que é feito, vaso quer dizer copo, é também uma fossa cognata, então, quebrou o copo de vidrio, o copo, se quebrou o vaso de vidrio, andar de lado, es divertido, modo, né, de andar de lado, e andar de noche, tempo, né, de noche, es peligroso, tá, posse, origem, procedência, matéria, ou conteúdo de alguma coisa, modo, e tiempo, desde, a lugar, ou tempo, chegou, desde Brasil, lugar, né, desde Brasil, te espero, desde hace una hora, tempo, né, desde hace una hora, em, o sentido que elas têm, é dentro do contexto, né, porque, aqui você viu que desde, tem sentido de tempo, e que em, vai ter sentido de tempo, mas não quer dizer que uma, possa substituir a outra, né, ali dentro daquele contexto, dá essa ideia de tempo, tá, então, para fazer essa ressalva, então, ó, em, com N, né, tiempo, lugar, modo, meio de transporte, estamos, estamos em primavera, tempo, está, en la plágia, lugar, lo digo em sério, né, eu estou falando sério, em sério, então, é, modo, modo como eu falo, e aqui, eu, eu, eu disse, meio de transporte, né, porque, se você vai se locomover, é, utilizando um meio de transporte, em espanhol, você vai em, né, viajaremos, em avião, entre, em meio de, se debate entre, la vida, e la muerte, entre uma coisa e outra, o debate, entre a vida, né, entre a vida, e a morte, por isso que ele diz ali, em meio de, entre duas coisas, né, em meio, meio quer dizer meio, ásia, cuidado para você não confundir, ásia, com, e nem dá para, bom, enfim, vamos lá, deixa eu falar o que eu estou querendo dizer, porque, tem uma forma do verbo, a ser, no pretérito perfeito, na terceira pessoa, que fica assim, ele, peraí, verbo a ser, no pretérito perfeito, que vai dizer assim, ele, a sia, tem acento, artesania, 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 que quer dizer, artesanato, então, aqui, é o verbo, a ser, no pretérito, perfeito, simples, ou, indefinido, que a gente já conhece, a gente já trabalhou essas coisas por aqui, indefinido, é verbo, tá, eu estou querendo chamar atenção para esse detalhe, mas vai ter o acento, a sia, ele, a sia, de o a sia, tu, a sia, ele, a sia, aqui não tem acento a preposição, né, ásia, né, ásia, ásia, não dá ideia de limite, como é o caso de asta, eu não sei porque são palavras diferentes, mas as pessoas, às vezes, é, trocam, quando estão aprendendo, né, asta, asta la vista, né, asta é limite, ela vai já aparecer para a gente também, aí mais adiante, ásia, aqui, é direção, se eu falar assim, voy, ásia, el teatro, é porque o teatro, é, eu vou em direção ao teatro, não é o meu limite, voy, ásia, el teatro, eu vou na direção do teatro, não é meu limite, é diferente de asta, asta, el teatro, é o limite, até lá, bom, mas no caso de ásia, dirección del movimiento, respecto a su término, né, y alrededor de, cerca de, bom, da, a, ideia de movimento, de direção, quando eu digo, vou ásia, la cordillera, quer dizer que eu vou em direção, la cordillera, tá, não é o meu limite, é direção, é diferente de asta, né, aqui é ásia, murió ásia, las tres de la tarde, ou seja, ela também pode ser usada, para dar a ideia, de aproximação, ásia las tres, por volta, ao redor, né, é uma aproximação, ásia las tres de la tarde, então pode ter, esse outro sentido também, déjenme ver, pronto, tá, vai rolar um textinho, tá vendo, então aqui diz assim, las preposiciones, não se utilizam, a, del mismo modo, em português e espanhol, completa las frases, según el uso correcto, en espanhol, as preposições, não são utilizadas, da mesma maneira, que em português e espanhol, complete as frases, segundo o uso correto, em espanhol, a gente vai ler, antes de preencher, tá, a gente vai ler as frases, antes de preencher, um, nos gustaría viajar, aí você lembra, que eu falei de meu transporte, Carlos está enamorado, essa chica, que viene a la escuela, bici, que é, bom, tô lendo perespanhol, 3, a quem se le ocurre ir, sinne, chuvia, los jeans, taje barco, están, e sabe, se el piso de Juan, está, é, aí tem venta, né, está venta, venta quer dizer venda, é, então vamos lá, a tradução, a tradução, diz mais ou menos assim, nós gostaríamos de viajar, né, nós gostaria de viajar, a avião, se você vai se locomover, usando o meu transporte, você vai em, em avião, dois, Carlos está enamorado, em espanhol, as pessoas se enamoram de, então, por lo tanto, de essa chica, está enamorado de essa chica, né, dessa garota, chica, que viene la escuela, en bici, meio transporte, igual em avión, tá, ah, o exercício é justamente isso, para mostrar para você, que tem umas diferenças, de uso de preposição, entre espanhol e português, né, a quem se le ocurre ir, al cine, aqui sim, al cine, agora, com chuva, e não, em la chuva, tá, porque senão, ficaria parecendo, que a chuva, é meu transporte, às vezes, pode até carregar algumas, né, mas não é, né, então, a quem se le ocurre, ir al cine, até aí ok, ao cinema, né, aí com chuva, é que é o uso diferente, los días de estar de barco, están de moda, em espanhol, as coisas, elas ficam de moda, está de moda, tá, e sabe se el piso de Juan está en venta, en venta, e não a venda, tá, en venta, de vender, está a venda, se diria em português, Juanjo, né, então vamos repetir, nos gustaría viajar en avión, Carlos está enamorado de esta chica, espanhol, se se enamora de, que viene a la escuela, em bici, em bicicleta, em bicicleta, meio de transporte, a quem se le ocurre, ir al cine, com chuva, los días de barco, está de moda, y sabes si el piso de Juan está en venta, e dar tempo, para fazer uma interpretación de texto, o texto acima tem como objetivo, o texto acima vai estar esse aqui, esse texto, que a gente vai ver, tá, o texto acima tem como objetivo, aquilo da gente ler, o texto, antes de, aliás, a questão, antes de ir para a leitura do texto, tá, O texto acima tem como objetivo, ressaltar a importância da língua básica, para a cultura espanhola, promover a integração dos falantes da língua básica, com os demais falantes de espanhol, homenagear Henrique Conor, que é um dos membros mais ativos da Real Academia da Língua, da Língua, da Língua Vásca, informar sobre as apresentações do violoncialista José Obregón, noticiar sobre a realização de uma sessão especial, em homenagem, a Língua Vásca, realizada nas dependências da sede da Real Academia Espanhola. A Língua Vásca é uma das línguas que convivem na Espanha, com o espanhol castelhano, o espanhol, ele pode ser chamado também de, aliás, o que a gente chama de espanhol castelhano, a língua espanhola, hoje, atual, é o castelhano, que era a língua dos reis, e a língua oficial do país. Mas, em algumas regiões da Espanha, como é o caso do país vasco, eles têm uma outra língua, além do castelhano, que é o vasco. Ou seja, são línguas que conseguiram sobreviver à imposição do castelhano no país. Então, tem o vasco, tem o catalão, tem o galego, tem o galego também. Então, catalão, vasco, galego. Essa língua vasca, que é aqui em português alternativa, ela é chamada, ela pode ser chamada de vasca, língua vasca ou vasco, com B, vasca ou vasco, e também pode ser chamado, e na língua, ela é chamada de eusqueira. Então, eusqueira, é o nome, da língua vasca, na língua, o nome da língua, eles chamam, em vasco, eles chamam de eusqueira. Então, tem esses três nomes. Porque tem hora que aparece, né, língua vasca, língua vasca, né, ó, tá vendo aqui, você viu? Língua vasca, língua vasca, tá? Em la sede de la Real Academia Espanhola, se ha celebrado, se celebrou hoje, uma sessão institucional de homenagem à eusqueira. O que é que é eusqueira? Vasco. Em el marco de las jornadas, euscarari, goza, sare, ele eusqueira, una língua com futuro, né? O título da jornada, né? O título do evento, né? A Real Academia Espanhola, é como se fosse uma academia brasileira, para comparar, vamos comparar, uma academia brasileira de letras, algo assim, só que a Real Academia, ela estuda a língua, né, a língua espanhola, né, as regras, a língua como fenômeno. Então, na sede da Real Academia Espanhola, se celebrou hoje, uma sessão institucional, do instituto, né, da academia, em homenagem ao eusqueira, ou o vasco, a língua vasca. No marco das jornadas, aí abre aspas, euscarari, gozassari, el eusqueira, una lengua com futuro, organizadas pelo instituto vasco, essas palavras são vasca, gente, então, eles pronunciam, el eusqueira, 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 é uma língua, até em vasco, eu sei espanhol, vasco não. Real Academia de la Língua Vasca, né, e la Real Sociedad Vascongada, de los Amigos del País. Este homenagem de hoje, forma parte do programa, que se desarroja, essa homenagem de hoje, faz parte do programa, que desenvolve, desarroja, né, que se desenvolve, de 13 a 16 de março, em Madrid, organizado por las mencionadas entidades. Olha, é porque, na verdade, o que a gente está lendo aqui? A respeito de um evento, na Real Academia Espanhola, em Madrid, na capital da Espanha, Madrid é a capital, em homenagem à língua vasca, né, do dia 13 ao dia 16 de março, por isso que ele fala de uma jornada. En la ceremonia de hoy, presidida por el Ministro de la Educación, Cultura e Deporte, José Ignacio Huerte, né, na cerimônia de hoje. Han intervenido também, José Manuel Blequa, diretor de la Real Academia Espanhola, né, então, Ministro da Educação, diretor da Real Academia Espanhola. Arantza Quiroga, presidente do Parlamento Vasco, então, já é local lá do Vasco, né, chama País Vasco o Estado lá, ou eu vou chamar de Estado para a gente localizar como algo que a gente se organiza. Aispea Guenaga, diretora-geral do Instituto Ex-Secpar Andrés Urrita, presidente da Euskal Saíndia, Cé Vasco, pessoal. José Maria Urquia, diretor da Real Sociedade Bascongada, de Los Amigos del Pals. José Luiz Méndez Ferri, presidente da Real Academia Galega da Galícia. E Juan A. Argenta, diretor da Cátedra Unesco de Lenguas e Educação do Instituto de Estudos Catalã. Ó, se homenageava a Língua Vasco, na Real Academia Espanhola, tinha algumas autoridades, ministro, e também pessoas da Real Academia Galega, que é a outra língua que existe na Espanha, e catalã, também o diretor da... Ou seja, as três, as quatro línguas estavam aí se confraternizando. A homenagem era para o Vasco, o Eusqueira. Então, Real Academia Espanhola, Academia Galega e Academia Catalana. Estavam confraternizando, né, os espanhóis. Em la sesión académica, se ha rendido, además, homenajes a Enrique Conor, na sessão se rendeu, se deu, não é, se fez homenagem a Enrique Conor, miembro de Euskal Záindia Vasco, e impulsou de las relaciones interculturales no País Vasco, cuja figura han recordado José Antonio Pascual, vice-director da Real Academia Espanhola, e José Luis Lisundia, tesourero de Euskal Záindia. As palavras são Vasco. Em dos momentos del acto, el violoncelista Vasco José Obregón interpretó Ala Baita de Jesús Guridi e Aran Nunderan de José Maria e Paraguirre. Olha, um evento cheio de pompas, teve uma apresentação de violão cello, violão celista, né, e várias palavras vascas, porque estava homenagem nos vascos, então, a língua vasca e a língua eusqueira. Não apareceu nem aqui uma vez, apareceu? A palavra eusqueira? Olha, eusqueira apareceu, né, Ou seja, o texto vem, né, da Real Academia, do site da Real Academia, da onde foi tirado, mas, em resumo, era um evento em homenagem à leusqueira, à língua vasca, por isso que tem tantos nomes e nomes em Vasco e representantes da Academia Catalana e Galega, né, E a questão O texto assim mantém como objetivo ressaltar a importância da língua vasca para a cultura espanhola, promover a integração dos falantes da língua vasca com os demais falantes do espanhol, não, homenagear Henrique, não, informar sobre as apresentações do violentilista, também não, era um detalhe mais ali, o fazer por eliminação, noticiar sobre a realização de uma sessão especial em homenagem da língua vasca realizada nas dependências da sede da Real Academia Espanhola, Então, o texto noticia, estava noticiando, né, a letra é bonita, né, mas o objetivo do texto não era esse, ressaltar a importância da língua vasca para a cultura espanhola. O texto, ele está informando para a gente a respeito de um evento que, na Real Academia Espanhola, que tinha como objetivo homenagear a língua vasca, por isso que tinha tantos vascos e nomes, assim, estranhos, porque são, estavam em vasco, né, então, resposta, o objetivo do texto não era isso, né, e sim noticiar, é uma notícia, a parte de, é, informação, de noticiar, é, 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 sobre o evento, né, sobre a homenagem. Pronto, texto 2, a gente pode trazer em um outro momento para a gente fazer, já que a gente não vai conseguir fazê-lo, tá, mas é isso, na aula de hoje, nós vimos mais uma vez com um pouco mais de calma as conjunções, dessa vez as subordinadas, começamos a trabalhar preposições, fizemos um exercício sobre preposições, ainda conseguimos fazer a interpretação de um texto, um texto longo, muitas palavras em vasco, mas a gente conseguiu entender ali o objetivo do texto, que era noticiar a respeito de um evento na Real Academia Espanhola, que homenageava a língua vasca, né, então, a gente vai ficando por aqui, na próxima semana a gente fala mais sobre interpretação de texto, aliás, sobre preposições e interpretar mais textos. valeu, até o próximo encontro. Tchau, 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 tchau.